Na região sul de Goiânia, a chuva forte veio acompanhada de muita ventania. O morador de um prédio registrou o momento em que placas de madeira foram arrastadas. Do alto dá para perceber a força do vento. Várias árvores foram arrancadas. E o trânsito ficou complicado. Perto dali, na BR-153, parte da parede de uma faculdade desabou. Quando a chuva passou, deu para ver o estrago nas ruas em torno do Parque Flamboiã. Olha a marca que a chuvinha de 10 minutos causou no meu prédio. Tinha um carro embaixo da árvore e já tiraram o carro. Agora estão acertando a clara. Na Vila Coronel Cosme, a terra de uma barreira de contenção deslizou e engoliu uma árvore. Também teve árvore caída na chácara do governador e em Aparecida, no setor Santa Luzia. No Jardim da Luz, um poste de energia foi parar no meio da rua. Tchau, tchau. Tchau, tchau.